Nosso estado, mais uma vez, imagens ao vivo do Balneário de Caio Bá e Matinhos. A temperatura neste momento por lá é de 25 graus. E a gente trouxe aqui, agora é pouco, a previsão de um calor ainda mais intenso para os próximos dias, mesmo com algumas pancadas de chuva que vem pela frente, né? Mas isso aí vai ser só para abafar, para dar ainda mais calor com o recorde em todo o país, que pode chegar até 45 graus. Não aqui no nosso Paraná, mas em algumas cidades, principalmente do centro-oeste do país. 40 graus, pelo menos, nas cidades mais quentes. É calor extremo, né? Com esse calor excessivo aí, os médicos estão alertando para os cuidados com a saúde. Esse é o nosso assunto agora. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o médico intensivista Rafael Deutcher, que vai ajudar a gente a entender como cuidar. Doutor, muito boa tarde para você. Quais são os maiores riscos aí, quando a gente enfrenta essas ondas de calor tão intensas? Bem-vindo ao live. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, o calor, sim, um calor excessivo desse traz bastante prejuízo para a gente, principalmente com as queimaduras de pele e a desidratação. Então, a gente pode resumir que todos os sintomas associados do calor excessivo vem com a desidratação e a queimadura de pele. A gente perde muito líquido com esse calor, a gente transpira muito, porque a transpiração faz parte de um mecanismo nosso de adaptação, para que a gente tenha perda calor, para que a gente consiga nos ajustar. Então, caso a gente não se hidrate muito com água, com isotônico, com água de coco, a gente pode sofrer consequências graves dessa desidratação, desde uma leve dor de cabeça até um quadro grave com taquicardia, com náusea, com vômito, mal-estar severo. Doutor, já que o senhor fala de água, de hidratação, temos mitos e verdades com relação à saúde nesses períodos muito quentes. A gente está no inverno ainda, em primavera e depois o verão. É mito ou é verdade que precisa se hidratar bastante? Sim, mas tomar o dobro de água que se toma num dia frio, agora num dia quente? Olha, a gente não precisa nem quantificar em dobro, mas com certeza uma quantidade muito maior. Para que as pessoas entendam que a hidratação, sim, ela é necessária nesse calor, as pessoas têm que tomar mais água do que no inverno, com certeza. Quando a gente tem calorão assim, a gente sabe que o tempo fica muito seco. E aí, está todo mundo pesquisando na internet sobre umidificador. É realmente bom utilizar esses aparelhinhos ali em casa, no quarto, de repente, deixar ligado o dia inteiro ou não? Tem que usar em algum período um pouquinho mais curto? O ar fica bem mais seco e algumas pessoas sofrem mais do que outras. Principalmente aquelas pessoas que já têm antecedentes de asma, bronquite, rinite, essas pessoas tendem a sofrer mais com o clima seco. Sim, se você estiver juntando muita secreção seca no nariz, estiver com a boca muito seca, além de se hidratar, porque o mais importante é a hidratação pela boca, você pode sim deixar o teu ambiente mais úmido, principalmente se você estiver sofrendo com essas secreções secas, sim. Doutor, as pessoas mais velhas, elas sofrem mais com o calor, ficam com o corpo mais inchado, necessitam de mais cuidados? Olha, eu tenho uma filhinha de 5 anos e ela está sofrendo um monte com esse calor, assim. O que sofre são os extremos de idade. Tanto as crianças, bebês, crianças, como os idosos, eles sofrem mais do que o adulto jovem, eles são mais sensíveis, sim. Então, eles estão mais suscetíveis a complicações, seja da desidratação, quanto de uma insolação ou até de uma queimadura de pele, se não se cuidar. Lembrando que você aí que nos acompanha, se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente no telefone de WhatsApp, vai aparecer aqui na sua tela, DDD 41-991-2761-30. Muita gente sofre de pressão baixa, aí no calor a situação é pior ainda, né? Dá aquela sensação, assim, de moleza, sensação de desmaio. E essa história de colocar sal embaixo da língua, doutor, realmente ajuda nesse tipo de situação a melhorar um pouquinho o sintoma? Ou é tudo mito? Não, o calor realmente dilata tudo, né? Dilata, assim, as nossas veias, as nossas artérias, fazendo, sim, que inicialmente a nossa pressão caia, antes de uma desidratação severa. Então, a gente tende a fazer mais pressão baixa mesmo, principalmente no calor excessivo, isso dá aquela tontura, aquele mal-estar. O sal, o sal por si só faz, sim, subir a pressão, mas a estratégia é que a pessoa não se deixe desidratar mais do que ficar colocando sal na língua. A gente até, quando fala de paciente com problema cardíaco, a gente pede pra evitar a ingesta excessiva de sal por causa do controle da pressão. Então, sim, o sal vai subir a pressão, mas acho que a estratégia maior, no caso de quando se fala de calor excessivo, é manter a hidratação, a proteção com barreira física e protetor solar. Doutor, a gente sabe que algumas bebidas, elas desidratam, né? Aquela cervejinha gelada, mas nesse calor, com essa temperatura tão alta, fim de tarde, chegando em casa, dá pra tomar uma cervejinha ou não dá? Olha, o álcool, ele tem uma característica, que o álcool no nosso sangue, ele estimula a diurese. Então, ele estimula que você vá ao banheiro, urinar. Então, se você já tá desidratado, já tá com a boca seca, é melhor que você evite o álcool, principalmente em ambientes muito... que estão muito hostis, assim, meio da tarde, na hora da manhã, na hora do almoço. Então, é melhor que evite-se o álcool, se você tivesse se sentindo desidratado, porque o álcool mesmo, a cervejinha, né, qualquer tipo de bebida alcoólica, vai ajudar na sua desidratação. Aquela sensação de que a cerveja hidrata é o contrário, ela desidrata. Doutor, você falou, né, que o calor pode trazer uma série aí de prejuízos pra saúde como um todo, mas o pessoal tá preocupado até quando essa onda de calor foi anunciada. Muitas manchetes trouxeram justamente isso, calor excessivo no Brasil com risco à vida. O calor pode matar as pessoas? Tanto o frio em excesso quanto o calor em excesso trazem prejuízos pra saúde, sim. O frio tem uma característica mais agressiva, porque ele leva à perda de temperatura do corpo. Então, o frio mata mais que o calor, mas o calor também traz os prejuízos e pode sim levar a pessoa à morte. Principalmente pela desidratação, mas a gente tem aqui na tela o risco de infarto, sim. Como eu havia dito previamente, os extremos de idade sofrem muito. O idoso, que já tem algum grau de doença no coração, se ele ficar muito desidratado, o sangue fica muito viscoso, o sangue fica grosso. Então, isso pode sim desencadear um infarto no paciente que já tem uma cardiopatia, que já tem uma doença cardíaca prévia. Todo cuidado é pouco, cuidado da sua saúde, principalmente nesse período quente aí, em relação a todas essas dicas, inclusive, que o doutor trouxe pra gente. Doutor Rafael Odeuxer, obrigada, viu, pela sua participação aqui no RIC Notícias Live. Gente, vamos em frente, porque a polícia militar foi acionada em Toledo, na região oeste do estado, para socorrer um animal que estava trancado dentro de um carro, nesse calorão todo que a gente está sofrendo, embaixo do sol, tá? De acordo com o tenente, o cachorro estava trêmulo, ofegante, com alta temperatura corporal, claro. A equipe tentou localizar os proprietários, mas como eles não foram encontrados, decidiram quebrar o vidro, é esse momento que você acompanha aí na sua imagem, para resgatar o animal. Pouco tempo depois, os tutores retornaram, e disseram que tinham deixado o animal ali no carro, somente para comprar alimentos. Eles foram encaminhados, depois de tudo isso, para a delegacia, e podem, sim, responder por maus tratos. Nesse sol todo, é importante também cuidar dos pets em casa. E a veterinária Isabela Lise separou algumas dicas para você agora. Em dias como hoje, nós devemos nos atentar principalmente aos potes de água do pet. Eles devem estar cheios, com água fresca, e para os pets mais resistentes, podemos colocar gelo ou uma colher de sachê preferido dele, fazendo uma água saborizada. Interessante também é fazer um picolé, para que eles possam lamber depois, utilizando água e sachê, água e ração, ou a água e a comida natural dele. O ponto importante para cães que vivem no quintal, é fazer um abrigo da luz do sol. Para cães de apartamento e de casa também, existe o tapete gelado, que diminui alguns graus de temperatura, fornecendo um conforto maior para eles. É, todo cuidado é pouco com esse calorão, mas a gente está...